Candoca e José vão anunciar o casamento para toda a cidade, mas Tertulinho não vai estar de acordo com isso não. Depois de tentar estragar o momento do pedido de casamento, o filho mimado de Deodora vai começar a enlouquecer de vez e vai tomar uma atitude extrema para garantir que Candoca se case novamente com ele. O pilantra vai ser capaz de raptar a noiva no dia do casamento e Candoca vai ter que pensar rápido para conseguir se salvar dessa enrascada. Tudo poderá acontecer logo após Tertulinho invadir a casa de Candoca e presenciar a mulher pedindo a mão de José em casamento. Depois de dar o maior xilique na frente até mesmo de Manduca, Tertulinho vai tomar o rumo da rua. Depois disso, Candoca vai conversar a sós com José. Ela comenta Tertulinho está ficando desequilibrado, José. Isso que ele fez hoje, invadir minha casa e fazer todo esse escarcel aqui na frente de Manduca, ele não está bem não, vice. José não vai concordar não. Tertulinho é assim mesmo, Candoca. Sempre foi mimado. Agora não sabe como se comportar quando as coisas não saem como ele queria, né? Isso é normal, mas vai passar. Logo ele acostuma com a ideia de ver você casada comigo. Se a veste não, ela se preocupa. Sei não, hein, José. Eu tô achando que Tertulinho está com algum problema sério. Alguma coisa naquela cachola dele não tá batendo muito bem, não. Não é só por ser mimado, não. Eu tô achando que ele tá com algum tipo de surto psiquiátrico. José brinca. Mas então ele vai ser o primeiro paciente da ala psiquiátrica do teu hospital, Candoca. Olha só como o Tertulinho é um homem de sorte. Candoca não vai gostar da brincadeira, não. Isso não é hora nem lugar pra esse tipo de chacota, não, José. Eu estou falando sério. Eu me preocupo com o Tertulinho. E me preocupo também com a nossa família. Eu não sei o que é que esse surto pode significar. Ele pode acabar se colocando em risco. Ou colocando algum de nós em risco. José diz. Fique tranquila, Candoca. Tu tá aí pensando demais. Esse showzinho que Tertulinho deu não foi a primeira vez, não. E nem será a última. Se vamos ficar aqui em Canta Pedra, temos que aprender a lidar com isso. E eu acho que lidamos muito bem com a situação, vice. Enquanto isso, Tertulinho vai conversar com Deodora. Ele desabafa. Ela me humilhou, manha. Na frente de Manduca ainda por cima. Ela que fez o pedido de casamento pra ele. Na minha frente. O que é pior? Eu fiquei lá com cara de otário. Deodora fala. Oxente, não fique assim. Não fique assim, meu filho. Ela não lhe merece. Tá enfeitiçada por um frouxo. Que nem teve a pachorra de fazer o pedido de casamento como manda a tradição. Onde já se viu? A noiva fazendo o pedido. Esse mundo tá perdido mesmo. Eles se merecem. E tu merece uma mulher maior, meu filho. Eu cansei de lhe dizer que a filha da costureira combina com o filho do meeiro. Tu é filho de fazendeiro. De coronel. Combina com uma herdeira. Muito rica, por sinal. Fortuna a gente soma e não divide. Tertulinho diz. Mas em Manduca, ela é meu filho, manhinha. Deodora vai dizer. Mas só no papel, né? E se tu não quiser mudar isso, ninguém vai lhe pirar Manduca, não. Tertulinho questiona. Mãinha, tu acha que ela ainda me ama? Deodora estranha. Oxente, quem é meu filho? Ele diz. Ora, como quem? Candoca, né, manhinha? É claro quem mais seria. Tu acha que ela ainda me ama? Deodora passa a mão nos cabelos do filho e diz. Ah, esquece essa mulher, Tertulinho. Esquece. Ela já esqueceu. Ele se levanta e fala. Ô, gente. Tu tem muita razão, manhinha. Tu tá certa. Candoca já me esqueceu. Deodora comemora a virada de Tertulinho, pensando que ele finalmente entendeu que merece uma mulher de posses em sua vida. Mas a verdade é que o mimadinho está ficando cada vez mais louco. Sozinho em seu quarto, ele vai dizer. É isso. É isso. Candoca me esqueceu. Ela tá hipnotizada por aquele patife, aquela lombriga anêmica. Vai saber o que ele aprendeu lá pras bandas do Oriente Médio, aquele príncipe mentiroso. Ele deve ter aprendido uns voodoo, umas amarração pro amor. Se não fosse assim, Candoca não ia fazer o pedido de casamento pra ele. Não, não. Ela sempre foi uma mulher romântica. Ela ia esperar que o pedido viesse dele. Eu tenho certeza disso. Tertulinho vai andar de um lado pro outro, bolando suas teorias mirabolantes e ficando cada vez mais maluco da cabeça. Ela ainda me ama. Só que ela se esqueceu disso. Eu preciso dar um jeito de fazer Candoca se lembrar que me ama. Os dias vão se passar e Candoca vai estar cuidando dos preparativos pro casamento. Ela vai escolher a decoração pra igreja e vai acertar os detalhes com Lorena e com o Padre Zezo. Tertulinho vai passar por ali bem na hora e Candoca vai perceber que ele não está bem. Ela questiona. Tertulinho, tudo bem, né? Se tu tiver um tempinho, acho que a gente poderia ter uma conversinha, não acha não? Ele disse. Pode falar, Candoca, pode falar. Eu só vim pra ver como tava ficando a igreja. Tava bonita, viesse. Mas tava mais bonita quando a gente se casou. Tu lembra? Tu lembra? Foi uma cerimônia muito bonita. Ou já se esqueceu? Candoca fala. Oxente, claro que eu me lembro, Tertulinho. Foi muito lindo mesmo o nosso casamento. Eu tenho muito carinho por aquele dia e pelos dez anos que passamos juntos, viesse? Ele começa a se afastar e Candoca questiona. Onde é que tu vai, Tertulinho? Tu não vai comparecer ao meu casamento, não? Tertulinho comenta. Isso que tu falasse, Candoca, que tem muito carinho por todo o tempo que passamos juntos, isso aí é mentira. Isso aí é lorota. Tu já esqueceu de tudo. Esqueceu de mim, do nosso casamento. Esqueceu de tudinho. Eu não vou comparecer em porcaria de casamento nenhum, não. Eu não vou ser testemunha do maior erro da vida da mulher que eu amo. Tertulinho se afasta, porque Candoca fica desolada. Padre Zez e Lorena tentam confortar a mulher. Zez o diz. Oh, gente, fique assim não, Candoca. É muito difícil pra algumas pessoas seguirem em frente. Mas você precisa seguir em frente com a sua vida. Não deixe que ele seja uma âncora te prendendo ao passado, não, mulher. Lorena completa. Deixe, Tertulinho, pra lá, Candoca. Teu verdadeiro amor sempre foi Zé Paulino. A vida lhe deu outra chance de ser feliz de verdade. Aproveite, menina, aproveite. Mas Candoca lamenta. Isso é verdade. Mas Tertulinho também foi muito importante na minha vida. Eu não gosto de ver Tertulinho assim tão amuado, tão derrotado. Isso não tá fazendo bem pra ele, não. Lorena, então fala. Oxe, Candoca. Quem tem filho grande é elefante, visse. Tertulinho é um homem feito. Precisa aprender a lidar com as coisas da vida, né? Se tu quer saber, na minha opinião, isso aí é tudo culpa de Deodora. Que me manda demais esse daí. O Padre Zézio interrompe. Olha, vamos parar de falar da vida lhe é que nós temos um casamento pra preparar, não é mesmo? Lorena e o Padre voltam pra igreja. E ela comenta. Olha, tio. Eu não gostei nada do jeito de Tertulinho, visse. Pra mim ele tava fora de si. O Padre Zézio comenta. Eu preciso lhe confessar que eu também não gostei não, viu, Lorena. Ele tava com um jeito muito estranho. Parecia que tava possuído. Lorena se assusta. Credo, tio. Possuído por algum espírito ruim, é? Não é melhor fazer um exorcismo? Zézio comenta. Não é isso não, Lorena. Possuído por um sentimento. Um sentimento ruim. De remorso, de vingança. Ele precisava de ajuda, mas não parece que está disposto a buscar por essa ajuda, não. Lorena se preocupa. Mas, tio, tu acha que Tertulinho é capaz de cometer alguma inconsequência? Alguma loucura? O Padre diz. Disso eu não sei não, minha filha. Mas eu vou rezar pra que ele encontre a paz que tanto precisa nesse momento. Lorena completa. Pois eu vou rezar também, sabia? Porque o caso dele tá mesmo é muito complicado. Tertulinho, então, vai tomar a sua pior decisão. Candoca não pode se casar com Zé Paulino. Candoca é minha mulher. Mide mais ninguém. E vai chegar o dia do casamento. E Candoca vai estar se arrumando com a ajuda de Lorena e Labib. Lorena comenta. Candoca, tu tá ainda mais linda nesse vestido do que antes, visse? Labib fala. Eita, que esse era o vestido que sua mãe fez pro seu casamento com Zé Paulino, não foi? Candoca confirma. Isso mesmo. Eu guardei esse vestido como uma lembrança. Jamais imaginei que eu fosse estar vestindo ele pra me casar com José. Eu sonhei. Eu sonhei muito. Eu fechava os olhos e imaginava o meu Zé Paulino me esperando no altar da igreja. E eu que esse vestido, mas nunca passou pela minha cabeça que eu estaria hoje realizando esse sonho. Lorena abraça a Candoca e fala. Vale a pena sonhar, Candoca. Ou se vale? Labib comenta. Isso é bom pra Candoca, que tem sorte no amor. O amor que voltou até do além pra ela. Eu que não dei sorte não. Candoca fala. Ó, gente, deixa de dizer besteira, Labib. Tu passou a vida toda sonhando com um príncipe encantado no meio do sertão. E agora vai ficar reclamando de barriga cheia, né? Vem cá e me dá um abraço logo. Mas nesse momento, Tertulinho bate na porta. Surpreendendo as três, ele aparece com flores na mão e fala. Será que eu posso dar uma palavrinha com a noiva? Lorena questiona. Tertulinho, tu não tá querendo arrumar nenhum tipo de confusão no dia do casamento de Candoca, tá? Candoca interrompe. Ó, esteja, meninas. Tertulinho veio apenas conversar. Não é mesmo, Tertulinho? Vem me trazer um presente. Me desejar sorte e felicidades. Pode deixar que tá tudo certo. Me esperem lá fora que eu já saio num instante. Deixa eu conversar a sós com Tertulinho, por favor. Lorena e Labib ficam um pouco contrariadas. Mas fazem o que ela pede. Tertulinho olha pra Candoca e diz. Oxe. Tu tá mesmo muito linda nesse vestido de noiva, vice? Nosso casamento vai ser o mais bonito da história de Cantapedra. Candoca fica preocupada. Tertulinho. Tertulinho. Eu vou me casar com José. Tertulinho então mostra uma faca pra Candoca e ordena. Tu vem comigo, Candoca. Nós vamos nos casar em outro lugar. Com medo de Tertulinho cometer alguma loucura, Candoca vai embora com ele pela janela. Algum tempo depois, Lorena e Labib começam a estranhar a demora de Candoca. E quando entram no quarto, percebem que está vazio. Elas correm pra avisar José Mendes que Tertulinho raptou Candoca. E ele começa as buscas pela noiva, completamente desesperado. Mas Candoca vai ter uma ideia de gênia pra dar a volta em Tertulinho e se salvar dessa situação. Ei! Mas o vídeo ainda não acabou não, hein? E eu vou te contar o que a Candoca vai fazer pra conseguir se casar com José Mendes, se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva, clica no botão gostei. Antes que você se esqueça, pro YouTube te avisar. Quando tem um vídeo novo é só ativar o sininho e um abraço pro meu povo. Me diz uma coisa, você acha que o Tertulinho vai acabar preso por suas maldades? Ou ele vai ficar impune? Me conta sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu vou ficar esperando, hein? Tá combinado, hein? E agora voltando pra nossa história, Candoca vai ser levada pra um local afastado. Exatamente onde ela reencontrou José Mendes quando ele voltou pra cidade. Naquele local, Tertulinho vai dizer Aqui, Candoca, aqui vai ser o nosso casamento. Diante da natureza. Vamos renovar nossos votos e vamos embora dessa cidade. Onde esse povo só quer nos ver afastados um do outro. As pessoas sentem inveja do nosso amor, Candoca. Ela diz Tertulinho, ir embora de Cantapedra? Mas e o meu hospital? Ele comenta Oxente, tu vai ter um hospital inteirinho onde quer que a gente vá. Que tal Nova York? Ô, São Paulo, tem um hospital de sobra pra tu trabalhar. Oxe, Candoca, o importante é que vamos estar juntos. Eu e tu, tu e eu. Uma família novamente. Eu sei que tu se esqueceu do quanto me amava. Mas longe dessa tentação, tu vai se lembrar, Candoca. Logo tu vai se lembrar do quanto tu me ama de verdade. E nós vamos ser uma família de novo. Candoca vai ter uma ideia e vai dizer Família, Tertulinho. Família pra mim somos eu. Tu, mas Manduca. Nosso filho. Nós não podemos deixar Manduca nessa cidade, não. Ele também vai esquecer do quanto te ama, não vai não? Tertulinho, completamente ensandecido, vai dizer Tu tem razão, Candoca. Tu tem razão mesmo. Manduca também esqueceu que me ama. Ele também precisa se afastar desse lugar. Manduca vem com a gente. Candoca vai dizer Então vamos buscar Manduca Pra gente poder ir embora desse lugar. Tertulinho diz Eu vou. Eu vou e tu fica aqui, Candoca. Eu vou lhe deixar amarrada Que é pra tu não mudar de ideia e ver atrás de mim, né? Eu venho lhe buscar quando estiver com Manduca. Tá legal? Candoca responde Oxente, tá combinado, hein? Assim que Tertulinho sai José aparece e liberta Candoca. Ela questiona Oxente, José Como é que tu sabia que eu estaria aqui? José diz Maroto foi quem me trouxe É ele que te encontrou, meu amor. Assim que chega na cidade Tertulinho até vai tentar chegar perto de Manduca Mas vai acabar sendo preso por Floro Borromeu E vai ficar mofando no xadrez Enquanto Candoca Finalmente vai dizer o sim a José Mendes Não se esqueça de se inscrever no canal Pra ficar ciente de todos os vídeos Que eu trago só aqui pra você Sempre com muito humor e leveza Como esse aqui, ó Que está aparecendo agora na sua tela Ele está cheio de novidades E tem mais uma notícia incrível Da novela Mar do Sertão Um grande abraço e até amanhã